Eu sou o Pablo Leon de la Barra e sou o novo diretor da Casa França Brasil. Eu sou originalmente mexicano, mas morei 16 anos em Londres, o que me fiz também britânico, então sou mexicano-inglês. Portanto, a Casa França Brasil agora vai deixar de ser unicamente França Brasil, a ser mexicana, inglesa, brasileira, internacional, mundial. Para mim, trabalhar em Rio foi uma oportunidade incrível. Eu já tenho muito tempo de relação com a cidade, 15 anos, mas nos últimos 4 anos estive fortemente vinculado com a Art Rio, que foi uma oportunidade incrível de trabalhar com um equipe muito forte, fazendo a secção que se denome Solo Projects, que fiz com a curadora venezolana, radicada em México, e agora trabalhando em São Paulo, Julieta González. E, basicamente, o que fizemos dentro da feria foi fazer uma exposição cada ano dentro da Art Rio, que era a oportunidade de ter uma secção curada, onde diferentes temas se apresentavam ao público. Temas que tinham, de alguma maneira, ou repensavam certas ideias que estão muito presentes no Brasil, mas também colocándolas em diálogo com formas de pensar que acontecem em outros lugares. Então, para mim, foi uma maneira também, agora veo, de experimentar temas e ideias que vão estar presentes aqui na Casa França Brasil. Paralelamente a todo este trabalho, eu estou realizando durante os dois últimos anos, desde Nova York, o trabalho de curador de arte latino-americano no Museo Guggenheim, o projeto chamado UBS Map, que foi um projeto muito intensivo de diálogo no Museo Guggenheim com a América Latina, de pesquisar a creação artística contemporânea na América Latina e de incorporar a obra de artistas contemporâneos na coleção do museu em Nova York. Então, isso também vai estar muito presente, este diálogo com a América Latina, mas é um diálogo aberto, não é um diálogo de identidade, mas de abrir portas de pensamento que estão acontecendo hoje em dia no continente. Música 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 Música